É aqui na academia que o Fabrício se sente em casa. Vencer barreiras na vida sempre foi atividade de rotina para esse jovem de 23 anos. O Fabrício nasceu com duas condições raras, a mielomeningocele, tipo mais grávida chamada espinha bífida, e hidrocefalia, quando o líquido do cérebro se acumula normalmente. A gente foi para a maternidade, pensando que tudo ia ser normal, e de repente aconteceu que veio meu marido e minha mãe avisar que ele não tinha nascido com algum problema, que ele teria que ir para o hospital Joana de Gusmão. Eu tive que me dedicar o tempo todo só a ele, nunca pude trabalhar fora, porque a minha vida era para ele. Eu dei meu marido trabalhando para sustentar a casa, e daí a gente tinha outro menino, né? Mas o tempo todo era para ele, daí ele tinha que fazer fisioterapia três vezes por semana, daí ele ia na fono, aí assim era corrido, né? A gente está acostumado com isso já, mas no começo não foi fogo, não foi fácil no começo, né? Mas agora a gente já está acostumado, para nós é uma coisa normal, sabe? Ele vem, ele sai, vai trabalhar, fica tudo normal agora. Em Lontra, cidade onde o Fabrício mora com os pais, ele foi uma das primeiras crianças a levantar uma questão muito discutida hoje, mas da qual praticamente não se falava há algumas décadas, a acessibilidade. Eu fui a primeira pessoa com deficiência a frequentar a minha escola, então não tinha nenhuma adaptação. Eu fui o pontapé do início de todas as adaptações na escola. Eu costumo dizer que hoje eu sou independente, mas não o tanto que eu ainda quero chegar a ser. Faço praticamente o meu dia todo sozinho, ainda possuo algumas imitações, mas sempre buscando melhorar. Ele sempre foi uma criança alegre, sempre. Eu nunca, ele sofreu todos esses desafios que ele teve, sim. Eu podia perguntar para ele, mas ele sempre estava feliz, ele nunca dizia que estava ruim, ele sempre foi pensando para frente, né? Tentando dar todas as experiências possíveis para o filho, o seu Aldacir criou esse carrinho. Foi presente de Natal para o garoto. Ele chegou a ser usado até mesmo na praia, mas há alguns anos a ideia evoluiu para algo maior. O pai começou a trabalhar num triciclo adaptado a partir de duas motos. Todos os comandos funcionam manualmente, e a ideia era que o filho pudesse embarcar e desembarcar sem precisar de ajuda. O veículo atinge até 50 quilômetros por hora, mas a ideia ainda não está totalmente pronta. Todo cadeirante sempre, para você, por exemplo, em cima do triciclo, eles tinham que desmontar a cadeira, montar a cadeira, sabe? Tudo que é processo, né? Aí eu sempre pensei comigo, como eu já tinha um problema em casa, por isso, né? Que eu via todo dia isso, né? Aí eu disse, eu vou pegar e vou fazer um triciclo, mas que não precisasse desembarcar da cadeira. Nessa mesma ideia de buscar a independência, o Fabrício trabalha, faz faculdade e tem como paixão a atividade física. Usando um carro adaptado, ele vai todos os dias sozinho até a academia no bairro Valada, São Paulo, em Rio do Sul. Mas nem sempre foi assim. A gente não tinha acessibilidade a ele, eu ia à casa dele para treinar com ele lá. Ele levava alguns equipamentos livres, bola, borrachas, os halteres, os pesos livres. E a gente conseguia montar um treino assim, adaptado a ele na realidade dele, né? Mas ainda não era o suficiente pela evolução dele, né? Então, quando a gente abriu a academia aqui nas Cobras, a gente teve uma acessibilidade um pouquinho melhor aqui, e ele conseguiu vir treinar com a gente aqui. O início foi complicado, a questão do corpo não está adaptado, né? Por conta da cadeira não ser apropriada, vamos colocar assim. A questão do peso é uma dificuldade, mais o meu peso na pista, né? Mas eu vou até no meu limite. De início eu ia até no final da reta dos Carvalhos, que dá por volta de 5 km ida e volta. Com o tempo de pista, né? Foi aprimorando e agora, nos treinos que eu faço, eu saio de Lontras e vou nas proximidades do Belo Aliança, que dá por volta de 9,5, 10 km. Mas se por um lado, para o Fabrício, a limitação não é um problema, para a cadeira dele o negócio é diferente. Isso porque o equipamento pesa aproximadamente 19 kg, e portanto, não é o ideal para a prática de atividade física. Por isso, ele criou uma vaquinha online para conseguir uma cadeira melhor. Com esse equipamento novo, ele não precisaria de ajuda para guardar a cadeira no carro, como acontece hoje, e ainda facilitaria todas as atividades. A cadeira, primeiramente, vai trazer uma dinâmica muito melhor para a minha vida. Então, eu decidi criar a campanha para ter mais liberdade na minha vida, vamos colocar assim. E a cadeira vai conseguir me proporcionar isso. Ela vai dar uma diferença entre 8 e 9 kg, vai diminuir bastante o peso do meu dia a dia, vamos colocar assim. Além da questão dos treinos, para correr ela vai estar facilitando muito mais. Então, com a ajuda da comunidade, família e amigos esperam que esse verdadeiro lutador possa vencer essa barreira e provar mais uma vez que nada é impossível quando se tem força de vontade. É gratificante. Não há dinheiro no mundo que pague ou que recompense a satisfação de estar com ele aqui, treinando com ele, ver a evolução dele, vendo a dedicação dele todo dia, ele está vindo treinar. É raro os alunos que a gente tem essa dedicação e ver que uma deficiência ou uma limitação não atrapalha a vida dele. Não deixa ele desistir de ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre pensa para frente. Tanto que ele busca sempre melhorar, sempre a independência dele, o sonho dele é a independência, quanto mais dependente, melhor. Valeu a pena, né? Tudo que a gente passou, mas hoje a gente tem orgulho dele, né? Porque é uma pessoa inteligente, ele trabalha, eu não tenho o que reclamar dele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti